Deus, Ele deixa o exemplo pra gente, Ele não pede nada pra você que Ele não dê pra você primeiro. Se Ele pede o dízimo pra você, é porque Ele te deu o dinheiro primeiro, Ele te deu saúde. Se Ele pede o seu tempo, é porque Ele deu vida pra você. E se Ele tá pedindo que a gente viva em amor e respeito, é porque primeiro Ele nos amou e Ele nos respeita. Deus pode e vai fazer aquilo que Ele prometeu pra você fazer. Não abra mão do teu milagre, é tempo de resgate disso. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus.